Chegam informações diretamente lá da Inglaterra sobre a venda do Pablo Mari para o Arsenal. Vai ser realmente vendido? Vai voltar para o Flamengo? Tem novos detalhes sobre isso, vamos estar comentando aí. Vamos estar comentando também sobre Samir, Galvão Bueno, Fergie. Como vai ficar a situação do Campeonato Carioca? Vai ser disputado? Não vai ser disputado? Temos todas as informações, então assiste o vídeo completo, assiste até o final e se inscreve no canal, meu velho. Amassa esse botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal só no sininho da notificação e amassa o like. Fechou tranquilidade? Então toca aí, brother. Tocou? Então vem comigo, Robro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. E, ó, eu avisei vocês, hein? Eu falava, gente, o Galvão Bueno é Flamengo, o Galvão Bueno é flamenguista. O Galvão Bueno é tricolor, é São Paulino, narra contra o Flamengo, é isso, é aquilo. Ok, você pode até não gostar da narração do Galvão Bueno, né? Que alguém cai no chão e ferrou, tô sem o pé. Já dá o diagnóstico, toda brincadeira aí com o Galvão. Mas ele deu uma entrevista bem legal aí, rapaz, ao canal Zico, né? Que é o canal do Zico, obviamente, e disse sobre o sentimento dele pelo Flamengo, nação. Ele falou que o tio dele levava ele no Maracanã pra assistir o Flamengo lá na década de 50, quando o Flamengo foi tricampeão estadual em 53, 54, 55, onde eu nem sonhava, né, em nascer. E ele falou que o Zico teve uma participação muito especial pro sentimento dele pelo Flamengo aumentar mais ainda na década de 80. Então, o que já era realidade, né, se confirmou aí com as palavras do Galvão Bueno, dizendo que é rubro-negro de coração. Parece que ele já falou no programa do Altas Horas também, né, que é torcedor do Flamengo. Mas, mais uma vez, entrevista ao canal do Zico no YouTube, ele falando aí que é Flamengo. Então, confirmação, Galvão Bueno é rubro-negro, é flamenguista. Agora, vamos estar comentando aí, nação, de uma arte que o Flamengo está dominando completamente, que é a arte das redes sociais. Inclusive, está chutando a bunda aí, ó, de muito clube europeu, hein. Presta atenção no número de sucesso do Mengão nas redes sociais. Primeiramente, quesito Twitter nesse ano de 2020. Na frente de muito time europeu por aí. O Flamengo é o segundo colocado no quesito Twitter, com 6 milhões e 300 mil interações, perdendo apenas para a equipe do Manchester United, que tem 7 milhões e 270 mil interações no Twitter. O top 5 também vem Barcelona, Galatasaray e Liverpool. Todos esses clubes atrás do Flamengo. Esses três clubes, Barcelona, Galatasaray e Liverpool. No quesito YouTube, falando de Flá TV, o Flamengo é o quarto colocado mundial, com 16 milhões e 900 mil interações no YouTube, perdendo apenas para o Manchester United, Barcelona e Liverpool. Quarto colocado mundial atrás apenas desses três clubes que eu citei para vocês. E comentando sobre Instagram, o Flamengo somou aí 44 milhões e 500 mil interações no último mês, perdendo apenas para a Manchester United, Barcelona, Real Madrid e Liverpool, ficando em quinto colocado no quesito Instagram. Ou seja, no Twitter o Flamengo é o segundo, no quesito YouTube o Flamengo é o quarto, e no quesito Instagram o Flamengo é o quinto colocado, com margem também de ultrapassar toda essa galera aí. na frente de clubes mundiais como PSG, Manchester City, né, Juventus, que não foi nem citado aqui, rapaz, é Juventus. O Flamengo na frente de todos esses grandes clubes aí da Europa. E ó, é muito importante, né, esse tipo de interação aí, né, que o Flamengo tem nas redes sociais, justamente pela visibilidade mundial que o Flamengo acumula com isso, e também com a probabilidade de conseguir patrocínios através disso. Por isso que vem a Amazon querer patrocinar o Flamengo, né, vem a Sportbet aí, que é mundialmente conhecida como casa de apostas. Então assim, é importante, né, esse tipo de interação aí nas redes sociais. Então sempre que tu vê uma foto do Flamengo, dá uma curtida, faz um comentário, interage com o perfil do Flamengo, porque aí, brother, tu ajuda o clube. Com um clique ali você ajuda o clube, né. Então é muito importante que a torcida tenha essa interação nas redes sociais do clube, justamente pra gerar esse engajamento e conseguir mais e mais marcas pra estar patrocinando, injetando, investindo dinheiro no Flamengo. Agora comentando sobre o presidente da Ferdi. Pois é, rapaziada. Hoje foi o dia daquela entrevista, né, que o presidente da Ferdi, o Rubens Lopes, deu uma entrevista, né, a partir de videoconferência, obviamente, a alguns jornalistas. E ele comentou aí sobre algumas situações, né, que envolvem o Campeonato Carioca. E vamos lá falar sobre alguma delas. Vamos lá. Primeiro de tudo, ele falou que o Campeonato Carioca vai terminar, irmão. Não tem esse papo de que ah, vai cancelar o Carioca, vai dar o título pro Flamengo, que foi o campeão da Taça Guarabara. Não, vai dar o título pro Fluminense, que é o líder da classificação geral. Não, melhor, não vai ter campeão nesse ano de 2020. Pois é, ele deixou bem claro que não vai acontecer esse tipo de coisa. O Campeonato Carioca vai ser resolvido dentro de campo, né, e aí foi perguntado também a ele, ah, presidente, então qual é o prazo? Quando que o Carioca vai começar a ser decidido? Como é que vai definir isso? Ele falou que não tem prazo, né, ele falou que não tem pressa de voltar também, logo com o futebol carioca. Independentemente que o Carioca seja resolvido nesse ano ou no ano que vem, ele vai terminar dentro de campo. Ou seja, quando o futebol voltar, a primeira coisa que vai jogar é o Campeonato Carioca. Segundo, né, o presidente da Ferdi, o Rubens Lopes. Valeu, galera? Espero ter explicado bem direitinho. É o que eu fico chateado, né, cara? Por mim, não tem campeão. Já deixei bem claro a minha opinião aqui pra vocês. E vai pro brasileiro. Não vamos sacrificar o brasileiro, o Libertadores, o Copa do Brasil, por causa de um carioquinho. Essa é a minha opinião. Mas aí, não sou eu quem manda, quem manda são eles lá. E tá definido essa situação aí pra eles. Agora, rapaz, o mundo não dá voltas. O mundo capota, meu amigo. Eu tô usando essa frase porque eu vou comentar agora, rapaz, sobre Mário Balotelli e uma declaração que o presidente do Breccia, né, que é o clube que o Mário Balotelli foi lá na Itália, falou sobre o jogador. Ele disse que importam mais as atitudes extra-campo do Balotelli se repercute mais sobre isso na imprensa do que ele faz dentro de campo. E completou dizendo que o rapaz envergonha ele. Pra você ver aí o que que aconteceu com a carreira do Balotelli fazendo a escolha errada, no meu ver, querendo ir pro Breccia em vez de ir pro Flamengo. Deu xabu, meu amigo. Pois é, poderia ter sido campeão da Libertadores, campeão brasileiro, mas enfim, isso aí é problema dele. Vamos virar essa página aí, só queria passar essa informação pra vocês. Agora, comentando sobre Samir, rapaz, pois é, a cria do Ninho Samir, pois é, pra mim o Samir é um excelente zagueiro. Ah, mas ele escorregou lá contra o Bolívar, deu um mole danado. Meu irmão, o cara escorregou, bro. O cara, tu tá jogando bola, escorregou, tu vai fazer o que, bro? Tu vai fazer o que? Pois é, acho o Samir um excelente zagueiro, pra uma tremenda injustiça que fazem com o cara. O cara tá jogando bem lá na Udinese da Itália, né? E ele deu mais uma vez uma entrevista reiterando o desejo dele de voltar a vestir a camisa do Flamengo. Pois é, rapaziada, dessa vez ele deu entrevista no canal do YouTube do Vene Casagrande, dizendo que sonha um dia em voltar pra casa dele. E a casa dele, claramente, ele tá se referindo aí ao Flamengo. Vai lembrar que o Samir pertence à equipe da Udinese até meados do ano de 2023, ou seja, ainda tem mais aí praticamente três anos de contrato com a equipe italiana. O valor dele de mercado segundo o site transfermarcas.com tá avaliado em quatro milhões de euros e ele tem vinte e cinco anos de idade. Só pra fazer um exemplo aí, se a gente for esperar até 2023 pro Samir vir pro Flamengo, ele já vai ter vinte e oito. Ainda dá pra dar um caldo aqui no Flamengo como jogador do Flamengo. Eu quero saber a sua opinião, Robro Negro. Você aceitaria Samir de volta no Flamengo? Nós temos bons jogadores ali, mas dá pra fazer um bem bolado ali com o Samir, com os jogadores que a gente tem. Pelo menos essa é uma opinião. Deixa a tua opinião aí nos comentários. Agora comentando sobre Pablo Mari, informações que vem diretamente da Inglaterra sobre o jogador. Valeu, galera? Vamos lá. Vamos lá. Acontece o seguinte, né? Desde que chegou no Arsenal, a realidade que eles estão encantados com o nosso zagueiro Pablo Mari, porque ainda é zagueiro do Flamengo. O jogador conquistou o técnico, conquistou o espaço, conquistou a torcida, conquistou todo mundo. O Arsenal tá maravilhado com Pablo Mari e quer contratar o jogador. A ida dele em definitivo pro Arsenal já tava praticamente tudo certo, 100%. mas aí veio a pandemia mundial e colocou dúvidas, né? Na questão financeira do Arsenal pra fazer esse tipo de investimento, até porque o Arsenal vai ter que pagar um valor aí em torno de 8 milhões de euros. Tá comprando em definitivo o jogador, só que aí tem toda essa questão do que a gente tá vivendo hoje, né? Os clubes com dificuldade financeira, né? Até mesmo os poderosos europeus vivem com essa questão lá. Mas pra dar um palpite mesmo, 8 milhões de euros em condições normais é dinheiro de pinga pra esses caras lá na Europa. Então se eles tiverem o mínimo de condição financeira, eles vão sim levar o Pablo Mari em definitivo. Essa é a informação que eu tenho. Valeu, rapaziada. Fica aí. Tamo junto. Saudações, rubro-negras. Se inscreve no canal, hein?